Se não sou eu, vai ser quem? Ai, esse filho do Leonardo é tudo bonito, né? Aí tem o irmão dele, o Caçula, o Zé Felipe também, que vive causando, né? Que também é bonitão, é bonito também, né? O Zé Felipe, né? Aí, ó, tem o Zé Felipe e tem também o ator, que é o João Guilherme. Olha eles aqui, ó, que já pegou a Larissa Manoela. É um tombo, viu? Ó, ele... Ele é um ator. Ele, ele não... Não, você acalma, ele é ator, ele é ator. Aí, o que é que acontece? Ele sofreu também um acidente no Natal. Mas presta atenção, o ator queimou os cílios ao tentar reproduzir um desafio da internet. Olha só que perigo. No vídeo, João aparece acendendo um fósforo e colocando o palito na boca, na tentativa de se semelhar aí com um personagem de desenho animado. Gente, não façam isso, viu? Pelo amor de Deus, o que é que se passa na cabeça desse menino, hein? Pegar um negócio com fogo e coisar o rosto? Que loucura é essa? Isso aí não é pra se fazer em casa, viu? Pelo amor de Deus, até que ponto, né? A gente chega. Aí, o que foi que aconteceu? Queimou os cílios, queimou tudo. Olha a situação durante o tal desafio, e o fogo começou crescendo aí, atingindo os cílios dele, viu, gente? É um perigo, viu? Pelo amor de Deus, nada com fogo. Não vai brincar com fogo. Vamos ver. Repare, como é que a pessoa perde o tempo pra fazer uma brincadeira como essa, minha gente? Eu vou lhe contar, é o que não tem o que fazer. Principalmente quando você é um ator, influenciador. Repare, tanta brincadeira pra se fazer. Aí você vai pegar um fósforo, e também esse fósforo tem um negócio grande, né? Eu nunca tive um visto de fósforo dele. Olha, olha pra isso, que presepa. Tá ali, é, é, é. Aí, Tommy, queimou os cílios, né? Eu achei, foi Tommy. Eu não sou uma pessoa que sou do mal de coisar, não. Aí chama o bombeiro pra coisar. Queimou a sobrancelha, não, só foi os cílios, mas quase queimava a sobrancelha também. Gente, que loucura. Não faça em casa. Isso aqui é procurar o que fazer, né? Não tá namorando não esse menino, né? É, é isso mesmo, entendeu? Tá namorando não, só pode, né? É um perigo. Então não faça isso em casa, preste atenção, e graças a Deus, não aconteceu algo pior. Imagina, pô, porque ele tá sem cabelo tanto ali, tá raspadinho, mas com cabelo e tudo. Eu com meu topete, não. Deus me livre, Deus me livre.